A CIDADE NO BRASIL Que horas você quer que eu te pegue? Relaxa, meu amor. Eu tô quase na frente do hotel. Chego lá, tomo um banho e vou direto pro trabalho. Tem uma roupa lá. Pode ficar tranquilo. Você vai tomar banho aonde, Matheus? No apartamento do meu pai e da minha irmã. Não vai ser a primeira vez. Não inventas tomar banho no apartamento da Estela, não? Ai, minha Estela. Quem tem Marina vai querer Estela pra aqui. Vá, vá. Você toma cuidado com as gatinhas porque elas ficam desesperadas quando você tá na área. Meu amor, o Rio de Janeiro inteiro já sabe que eu tô casado. E apaixonado. Hum, bom jogo. Tchau, sogrinha. Obrigado pela carona. Ele tomou juízo, mãe. Eu sei. Deus do céu. Que gostei. Que gostei. Que gostei. Diz, viz. 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 Tchau. A Morena ligou, você que vai dar uma passadinha aqui pra nossa reunião. Ah, é bom mesmo, que tem muita coisa mudada este ano. Ano novo, governo novo é sempre aquela coisa. Não, mas o governo não mexeu nada nem no ensino nem na educação. Mas vem mudança aí, pode estar certa. Ai, tomara que venha mesmo. Eu estava pensando em tirar 5 minutos por dia do meu tempo de aula pra comentar com os alunos sobre o novo Código Civil. É uma ótima ideia. Eu não sei nada sobre isso. Quase ninguém sabe. Os jovens, então, a única coisa que sabem é que podem fazer uma porção de coisa com 18 anos, que antes só podiam fazer com 21. Só sabem isso. Podemos comentar, discutir. Você não esquece de falar com a Lorena sobre isso. É, e com a Helena também. O que tem, Helena, aí? A ideia é que a Adelaide teve. Linda, como é rico? Até que enfim você apareceu por aqui. É, as vezes aí só fica cercada de doces e salgados finos. Não dá nem bola pra gente. Ah, não é falta de vontade, não é. É trabalho, muito trabalho. Mas hoje eu tirei o dia pra passear, pra variar. E vocês vão ter que me aguentar aqui. Então senta aqui e ajuda a gente. Vai se parando aqui. Mas o que é isso? Eu falo em passear, ela me dá trabalho, né? Que salgada. Peraí, Santana. Peraí. A Marcinha tá lá na nossa sala te esperando. A Marcinha? Ué, o que ela quer? Eu não sei. Ela perguntou de você, falei que você tava com a minha, ela sentou lá, pegou uma revista e disse que ia te esperar. Deve ser coisa boa porque ela tá muito feliz. Ah, que coisa boa ver você logo cedo aqui. Hum, não vi a hora de te contar. Contar? Contar o quê? Bom, deve ser coisa boa, né? Com essa carinha toda alegre e feliz. Muito, muito feliz. Sobre o meu pai. O que tem o seu pai? As coisas estão indo bem lá em casa. Melhoraram muito nos últimos tempos. Que bom. É que meu pai, meu irmão ainda não sabe, porque pra ele vai ser difícil. Por enquanto, só quem tá sabendo somos eu e a minha avó. Eu queria muito contar pra você em primeiro lugar, que tem dado tanta força pra mim nesses últimos tempos. Meu pai vai casar de novo.